Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas, gente, se não tiver vocês vão fazer ficar, hein? Olha o que eu preparei para vocês, aliás, nós vamos surtar porque tem muitas novidades vindo, tá? Muitas mesmo, e a primeira vai ser esse arquinho aqui, ó, que tá lindo, gente, muito fofo, ó, fiz nessa tonalidade e nessa daqui também, pertence à coleção Candy, olha, olha que coisa mais linda, é uma das primeiras coleções do site, tá? Que tá aí brotando e em seguida vou estar trazendo para vocês o passo a passo do parzinho, olha, mas no vídeo de hoje, tá? Nós não vamos aprender esse aqui, esse aqui você fique de olho, tá? No canal, porque agora nós vamos fazer este daqui, então vamos lá? Bora aprender a fazer. Para fazer esse arquinho, o que nós vamos precisar? De um arquinho, aí você vai escolher, tá? Se ele já é encapado ou não, eu vou encapar com vocês agora. Eu trabalhei com as fitas, tá? Número 2 da Sinembu e a número 9, gente, dessa coleção maravilhosa, tá? Vamos precisar também de dois pedaços da fita número 9, de 16 centímetros, tá? Então, serão dois de 16 centímetros para fazer essa sainha aqui. Base, um pedacinho de feltro e o cano, tá, gente? O cano de paetê, ele tem o cano de extrase também, mas o cano de paetê é mais em conta, tá? Então, ó, um pedaço do cano de paetê de 30 centímetros, tá vendo? Cola quente, ah, para fazer acabamento, eu vou usar esse pompomzinho aqui de malha, tá? Pão C4 no total. Vou usar esse apliquezinho aqui, ó, com a cola T6000 para colocar no meio, quando tiver pronto, tá bom? E cola pega mil para encapar o arquinho com a fita número 2. Mas vamos começar agora, tá? A fazer esse aqui, ó. Então, vamos lá, ó, eu vou pegar aqui o cano de paetê, nós vamos dobrar assim, tá? Cola quente já ligada, hein, gente? Então, ó, vou rodando assim, tá? Vou dobrar, tá vendo? Eu dobro um pedacinho muito pequenininho, gente, de meio centímetro lá, e vou fazendo isso aqui, ó. Vamos lá, bem fechadinho, não precisa ir apertando, não. Se você já for colocando firme, você não precisa apertar, tá? Eu não gosto de apertar, não, por causa do brilho, ó. Vamos girando, tá? E segurando, ó lá. Ó, prontinho. Aqui, ó, segurei aqui. O que que eu vou fazer agora? Cola quente, tá? Eu vou fazer uma roda assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó lá. Agora eu vou com muito cuidado colocar e apertar pra espalhar a cola quente, tá? Aqui, ó. Abriu. Pra ficar bem firme. Se você ver que não pegou aqui, ó, você coloca um pouquinho. Ó lá. E faz isso aqui, ó, tá? O importante é a cola quente pegar todo esse processo aqui, tá? Ó lá. Tá vendo, ó? Pegou tudo isso aqui, ó, nós vamos deixar aqui na lateral secando. Vamos encapar o arco, tá? Eu uso aqui, gente, a pegamil, tá? Mas você pode usar a cola que você tá acostumada. Então, selei a pontinha, vou passar a pegamil, tá? Ó. Colocar a fita número dois. Aí eu vou segurando e espalhando. Tem também uma forma de encapar o arquinho com a dupla face, tá? Tem diversas formas. Então, vamos lá? Isso aqui eu vou fazendo no arquinho todo, tá? Ó. E vou finalizar. Não tem mistério. Aqui, ó. Vou adiantar pro vídeo com o arquinho já encapado. Já vou colocar ele aqui na lateral, tá? Agora nós vamos fazer a sainha, que é essa parte aqui da balinha, tá? Então, ó, eu vou pegar uma ponta sem selar. Vocês perceberam que tá sem selar? E vou selar unindo uma na outra, tá? Ali, ó, com muito cuidado pra não se queimar, tá? E sempre com a parte azul da chama, tá? A parte azul é essa que fica aqui embaixo, ó. Tá? Ali. Feito isso, ó lá, selei. Agora eu vou fazer essa dobra aqui. Isso aqui vai ficar pra baixo, tá? E vou dar seis pontos, mas seis pontos largos. Então, ó, um, tá? Dois, porque isso aqui é o ideal pra franzir, ó. Três, quatro, cinco, seis, ó lá, tá? Seis pontos. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, ó. Olha como ficou. Fui, tá? Ali, ó. E voltei. Vamos lá? São seis, é... Ó, prontinho. Doze pontos. Doze alinhavos, seis pontos, ó. Vou cortar aqui. Olha como que ele vai ficar. Vamos fazer novamente, gente. Vamos lá? Pra poder ficar bem certinho, pra vocês pegarem, porque aquilo ali, pra ficar bonitinho, tem que ficar igual. Então, ó, eu vou pegar novamente, tá? Ali, ó, ponta com ponta, tá? Ó lá. Vou selar unindo uma na outra, tá? Ó. Sempre com a parte azul da chama, ó. Se você tiver maquininha, você pode fazer isso na maquininha também, tá? Maquininha de selar. Ó lá. Feito. Ok. Ali, ó. Essa parte aqui é a parte de baixo. Então, nós vamos entrar aqui, ó. Um, dois, ó lá. Três, quatro, cinco, seis. Seis aqui. Agora, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pode parecer bobeira, mas não é bobeira, não. Isso aqui que vai fazer ficar bem arrumadinho e bonitinho ali, ó. Fiz franzido certinho, tá? Fui e voltei, tá? Aqui eu trabalho com a linha de pipa, por isso que eu não dou aquele nozinho. Olha lá, ó. Tá? Vou cortar aqui. Agora, nós vamos para o acabamento aqui, gente. Ó. Eu vou pegar aqui a tesoura, tá? Bem rente aqui embaixo. Eu vou ir cortando, tá vendo? Com muito cuidado para não cortar o cano, gente. O cano de paite, tá? Ali, ó. Já secou. Agora, eu vou pegar aqui o isqueiro, tá? Vou dar uma selada, assim. Essa ponta aqui, ó. Nós vamos colocar um lado da sainha ali, ó. Ok. Não tem problema vazar essa cola, porque nós vamos fazer um acabamento com o pompom por cima, tá? Ó. Agora aqui, eu vou pegar na mesma direção e vou colocar a cola quente. Olha lá. Muito fácil de fazer, tá? E leve e lindo, uma peça bem diferente, tá? Ó. Agora, eu vou deixar a consistência voltar para a gente finalizar. Voltou, ó. Tirei até um pouquinho do excesso aqui, tá, gente? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos adaptar, tá? Eu, geralmente, coloco aqui, ó. Na medida de 14 centímetros, tá? Tá vendo? Aí, eu centralizo, ó. Eu vou passar aqui agora, ó. Cola quente. Ali. Tá? E vou colocar a bala. Sendo que, tá vendo, ó. Eu abro a sainha e faço isso aqui, ó. Olha lá. Tá? Ó. Eu abro a sainha aqui em cima também e faço isso aqui, ó. Tá? Prontinho pra poder colar ali, viu? Desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui os pomponzinhos. Não, tá? Aí, ó. Vou passar um pouquinho de cola. Aí, vou colocar um rosa e um azul desse lado, ó. Olha que lindo. Só pra cobrir mesmo aquela cola quente ali, pra dar um toque. Agora, vamos desse lado aqui também, tá? Tá? Aí, eu inverto as cores, ó. Pra poder brincar. Agora, eu vou pegar aqui, tá? A cola T6000, gente. Aqui, você pode colocar aquele mini paiteia. Você pode colocar, tá? O que você quiser, ó. Vou colocar uma gota aqui. Uma aqui e outra aqui, ó. Aí, eu vou pegar o coraçãozinho, tá? Ó. Vamos lá. Só pra dar um acabamento. Um charmezinho aqui no meio. Bora. Olha que lindo, gente. E a etiquetinha. Vamos colocar a etiquetinha. Deixa eu pegar aqui a etiqueta. Vamos lá, ó. Ok. Bora. Isso aqui é a assinatura, tá? Ali, ó. Vamos ver se aqui faltou colar um pedacinho. Vamos lá. E já tá prontinho, gente, ó. Prontinho. Lindo. Super fofo. Tá? E espero que seja um sucesso em vendas. Me fala aí o que vocês acharam desse arquinho, tá? Quero que vocês comentem. Quero que vocês me digam aí, ó. Olha que lindo, gente. Ai, gostei mais dele com rosa. Ó. Tá aqui mais um modelo, mais uma dica pra vocês. Espero que vocês façam, que vocês vendam muito, tá? Mas muito mesmo. E, Lili, qual a mensagem de hoje? Fé. Tenha fé. Quem tem fé, move montanhas. Quem tem fé, chega em qualquer lugar, gente. Sabe por quê? Porque a fé é que alimenta a vida. Se você tá sem fé, busque fé. Porque se você tiver fé, você tem Deus. E se você tiver Deus, você tem tudo. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Até a próxima dica. E fique atenta, tá? Porque o próximo que vai entrar aí é a balinha, hein? Beijão!